Não é só nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, eu coloquei quatro coisas aqui que eu quero mencionar nessa noite, nesse passo. Primeiro, por que dar graças a Deus? Por que render gratidão a Deus? Primeiro, porque Deus quer nos ensinar a ser com pouco grau. Primeiro, por que dar graças a Deus? Por que Deus quer nos ensinar a ser um pouco agradecidos, um pouco grau. E nós os cristãos, nós os salvos, nós temos um dos maiores motivos para agradecer a Deus. Porque nós somos salvos um dia. Que a maior bênção de todas as bênçãos que o homem alcança na sua vida, é a salvação da sua vida. Porque Jesus diz o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que aproveitaria para o irmão Laíria e a irmã Edith viver cinquenta anos aqui, ter momentos bons, momentos de tristeza, mas no fim da sua vida, ser condenados eternamente. Não tinha nenhum valor, nenhum sentido viver aqui. Mas é bom viver com Cristo aqui, até sofrendo aqui, como cristão, como marido, como esposa, como até pessoas de liderança da igreja. Mas Deus quer nos ensinar a ser um pouco grato, ou um casal grato, ou uma família grata, por bênção que recebemos de Deus. Segunda coisa, quem tem um coração grato, quem tem um coração grato, em tudo, ele atrai o favor de Deus. Porque Deus agrada daqueles que reconhecem que Deus o abençoou, que Deus o sustentou, que Deus deu vida, que Deus esteve presente num momento difícil, mas que Deus esteve presente num momento de alegria. Então, Deus quer nos ensinar a ser um pouco grato, quem tem um coração grato, vou repetir, quem tem um coração grato, em tudo, atrai para a sua vida, o favor de Deus, ou a bênção de Deus, ou a presença de Deus. Ou a presença de Deus. Em terceiro lugar, eu quero colocar aqui, quem tem um coração grato, ou a gratidão, é como um sabor de uma fruta doce, ou de um fábio de mel. Quando nossos corações estão, quando nossos corações estão cheios de gratidão, nada que Deus nos envia, permanecerá desagradável. Ou, tudo o que tem um coração grato, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Vida para o meu coração grato, é a primeira instituição de Deus, é uma instituição abençoada por Deus. Nós ouvimos no início, parece assim, coisa rara é nos dias atuais chegar aos 50 anos. E aparece um espantamento. Enquanto eu, muitas vezes, alguém me pergunta assim, quantos anos de casado você tem? Eu falo assim, estou com 45, para completar 45, isso tudo louco? É um espanto. As pessoas pensam que viver 50 anos, irmã Edith, é um espanto. Por que não vivem todos os casais que não chegam aos 50 anos? Eu pregunto a dona Madalena, que eu vou fazer a minha festa, quando nós completarmos 70 anos de casado. Aí será a boda de diamante. E eu estarei com 90 anos, e a Madalena com 88. Mas se o senhor não permitir que nós chegamos lá, eu já sou grato a Deus. Grato a Deus, ou a gratidão, é uma espécie de dívida, irmão Edith. A gratidão é uma espécie de dívida. Que nós devemos alguém. Irmã Edith. Nós devemos alguém. Por que isso? Porque se eu não agradeço, eu estou devendo alguma coisa. Quando alguém te dá um presentinho, o que você fala para ele? Mesmo que seja assim, é meio obrigado, meio assim, entre os dentes, como assim diz. Mas mesmo assim, você agradece. Quando a pessoa te deu um pequeno presente, você agradeceu. Agora imagine. Agora imagine comigo aqui. Nós, como pessoas, olhar para Deus que nos criou, que nos formou, que deu a vida, que deu o crescimento, que sustenta a nossa vida. E nós não temos condições de viver 5 minutos sem o fogo que nós morremos. E Deus nos dá o fogo. Deus nos dá a vida. Deus nos dá a proteção. Deus nos dá a força. Deus nos dá os filhos. Deus nos dá condições de trabalhar para ganhar o sustento de cada dia. E além de tudo, Deus nos deu a grande bênção que eu já disse, de dando o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos salvar da condenação exata. Então eu te pergunto, se eu não sou grato a Deus por aquilo que Deus fez, vou referir o irmão Lair para ter mais de mais uma vez. Se eles não agradecerem a Deus por 50 anos de vida conjugal, que no mínimo, o irmão Lair deve estar com 70 anos por aí. 72. A Edith deve estar aí nos... Hã? Milha nove. Acabamos descobrindo a idade de Deus, não é? Milha nove e sete quatro. Mas isso é um privilégio? Isto é bênção de Deus? Isto é graça de Deus? E é por isso que Paulo escreveu, então, em tudo devemos dar graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus para connosco. Porque se Deus não tivesse dado vida a eles, eles podiam ter morrido até antes de nascer, ou podiam ter morrido alguns dias depois, ou podiam ter morrido na adolescência, ou com 30 ou com 40 anos, mas Deus os sustentou até agora. Agradecer a Deus é uma dita que temos como ser humano para agradecer a Deus. E é por isso que o salmista Davi, no salmo 116 e o versículo 12, ele escreveu assim, Que darei eu, ou que darei ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo? O que eu vou dar ao Senhor? Eu não tenho nada. Financeiramente eu não posso dar nada para Deus, porque tudo vem de Deus. A vida vem de Deus. O sustento vem de Deus. Mas eu posso fazer uma coisa. Agradecermos. O que eu vou dar ao Senhor? Por todos os benefícios. Se nós continuássemos lendo esses salmos 116, Ele vai dizer, olha, eu vou oferecer sacrifício de louvor a Deus. Eu vou tomar o cálice da salvação, o sofrimento, eu vou tomar isso, eu vou fazer isso para o Senhor, porque Ele fez grandes coisas por mim. E no salmo 100, o versículo 4, Ele diz, Entrai pelas portas de mim, com louvor e ação de graça. Deus querido, eu não quero falar de mim, mas eu gostaria que nós pensássemos nessa noite, o que nós viemos fazer aqui? Ou para que viemos aqui? Alguém pode pensar, nós viemos aqui para ver o irmão Lair, mas a irmã Edith, oi, que a cobertão de 50 anos. Bom, o meu amigo, o irmão Elias, foi lá do Vintureiro, a mim, via a irmã, claro. É muito bom isso. Outros vieram de outros lugares, isso é muito bom. Mas a melhor coisa que nós viemos fazer aqui nesta noite, não repita, não é apenas o nosso encontro, nós vemos o doutor. A melhor coisa que viemos fazer aqui, é dizer com o Senhor, Senhor, eu te agradeço. Tchau. Tchau. Tchau.